Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Este é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Somos gratos a Deus pela sua vida e pela oportunidade que temos de mais uma vez entrar na sua casa através desse programa. Hoje nós vamos estudar uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual e essa lição nós estudaremos no próximo domingo, dia 16 de agosto de 2020. É a lição de número 7 do nosso terceiro trimestre e ela tem como tema O povo de Deus deve separar-se do mal. Olha que tema maravilhoso! O texto-auro está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e está escrito assim Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor e não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Verdade prática! O mundanismo na Igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3 e o capítulo 6, versículos 2 a 4. Mais uma vez estou aqui com o professor Joás. Professor, muito bem-vindo a mais essa lição. Amém! E nós vamos falar de um assunto extraordinário, né? É, separação, né? Tem a ver com santidade, né? Separar-se do mal. Muito bom, né? Isso nunca sai de moda, né? Para o povo de Deus, não. Eu estava estudando essa lição, professor, e viu o tanto que já falamos isso aqui, né? Essa lição, ela foi estudada no ano de 1993 e parece que o assunto não mudou nada, né? É, muito propício para os nossos dias, né? Muito atual. Muito bom. A gente já falou por quê também, né? Porque é muito bíblico, né? Verdade, verdade. A exaltação aqui não é de uma teologia, a exaltação aqui é da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? Isso é muito bom, as misericórdias do Senhor, isso é muito bom. Vamos lá então, professor, nessa introdução aí, no comentário? Vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Introdução. Nessa lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali, eles vieram espalhados pelo vasto território daquele reino. E agora, iriam viver em uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Professor, ficaram 70 anos na Babilônia, já explicamos isso aqui nas lições anteriores. E agora, eles chegam novamente a Jerusalém, claro que é uma nação renovada, né? Muita gente jovem, muitos que nasceram no cativeiro, e que talvez não tinham tanta ciência da lei. Eu não estou dizendo que a lei não estava em vigor, estava. Mas eu estou dizendo que a nação precisava rever esses conceitos da lei. Então, para muita gente, era muita coisa nova, né? Sim, dentre as coisas que estavam bagunçadas com esse período aí, que o povo passou longe da terra prometida, A religião é uma das coisas que ficou comprometida, né? O sacerdócio foi todo desmantelado, foi todo esfacelado. A família real perdeu a legitimidade, agora tem um outro governo. E o sistema jurídico também, digamos assim, judicial, também estava deslegitimado, digamos assim. Então, estava tudo muito ruim, a situação toda estava muito ruim. E o povo espalhado agora tem a oportunidade de voltar. Isso tudo tem que ser reconstruído. Todos esses sistemas aí, o judicial, o religioso, o real, o político, tudo tem que ser reestruturado. Perdeu a estrutura, agora tem que reestruturar. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, né? Para reformar é pior do que fazer de novo, né? Fazer o novo, né? É muito melhor pegar do chão e fazer uma casa nova do que reformar. E eles enfrentaram uma barra com essa reforma política, religiosa, judicial, como você já citou. Muito importante. Não foi nada fácil, né? Foi difícil, demorou, né? Isso não foi da noite para o dia. Quem lê a Bíblia assim, pensa assim, O povo chegou lá e começou a trabalhar, daí a pouco já mudou. Não foi assim, né? Complicado. Mas vamos lá. Capítulo 1. Nós vamos falar nesse capítulo 1, que somente os judeus retornaram a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços nascidos de casamento misto durante o cativeiro em Babilônia não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Quem olha assim parece que é uma excepção de pessoas, né? Está vendo como é que tiveram muito trabalho? A reforma nunca é fácil, como parece na história. A história, sim, parece, é o que o senhor falou, parece que aconteceu assim, num estalo. Mas olha só, quando a gente vê falando de centenas de pessoas sendo excluídas, hoje com todo esse discurso politicamente correto que existe, isso é muito mais complicado ainda, falar de exclusão hoje, parece que é quase uma blasfêmia, né? Mas o que estava acontecendo ali? Isso foi exclusão no sentido de ser eugenia, de depuração racial, coisas desse tipo? Não. É preciso entender esse contexto todo para falar do que está acontecendo. A gente já trouxe essa situação aí de como que estavam todos os poderes, né? Os sistemas de poder todos comprometidos, né? E assim, não se trata de depuração racial, né? A primeira coisa que aparece aí é judeus mestiços, né? De casamentos mistos. Esses ficam fora. Por que ficam fora? Não é sobre pureza racial, é sobre pureza religiosa, né? Primeiro. Verdade. Esse povo é o povo de Deus, vamos lembrar disso, né? É o povo de Deus, herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão, né? E essas promessas são perpétuas, essas ordenanças que ele deu a esse povo são perpétuas. Então a religião desse povo deve ser pura e deve ser perpétua, deve ser para sempre, daquele jeito. O culto que Deus quer deles é sempre daquele jeito que ele pediu, é do jeito que ele quer, né? Se a gente olhar lá, antes disso, antes de Abraão, se a gente olhar para Abel e Caim, a gente vê que Deus não recebe qualquer tipo de culto, né? Então tem que ser do jeito dele, né? Então aqui a religião tem que ser pura. E do jeito que estava ali, os samaritanos misturaram tudo, né? Povos estrangeiros que se casaram com, se misturaram com judeus, né? E tiveram filhos dessa mistura, né? E aí misturou não só a etnia, mas misturou a religião também. Começaram a adorar os seus deuses, né? Que foi pior, né? E queria fazer as duas coisas, adorar o deus de Israel e os deuses, né? Isso não vai dar certo. Pois é, professor. Você falou um negócio muito importante aí, que é bom a gente reforçar, aos irmãos que estão em casa, às pessoas que estão nos ouvindo, isso é muito importante. Que até mesmo entre o povo de Israel, havia uma... Não havia... Eu vou usar uma palavra aqui, que talvez não seja assim... Vou fazer o pessoal pensar agora, tá? Até entre o povo de Israel, havia uma diferença entre as tribos. As tribos não eram todas iguais. Por exemplo, a gente vê doze tribos. A tribo de Levi, a tribo de Dan, de Naftali, e tantas outras tribos, de Rubem, Rubem, né? A gente vê Issacar, a gente vê todas essas doze tribos. As tribos tinham diferenças. Elas tinham diferenças de pensamento, mas quando a gente falava da pureza da criação, da pureza, da formação do povo de Israel, aí a gente não vê essa diferença. Sim. É igual a gente vê a igreja hoje. A igreja é formada por diversas pessoas diferentes, né? Pessoas de diversas etnias, diversas raças. Isso aí, para Deus, é tudo a mesma coisa, isso não muda. Mas quando a gente fala de um padrão de vida, aí não. O padrão de vida precisa ser excelente. Aí não é o nosso padrão de vida, é o padrão de vida que Deus quer para nós. Era exatamente o que o povo de Israel enfrentava. E parece que o padrão é utópico, né? Mas o que Deus exige do seu povo é santidade. Isso nunca mudou, né? Nunca, nunca. Ele quer um povo santo, um povo exclusivo dele. E assim, se a gente ler, o senhor falou de famílias aí que têm suas diferenças, mas se você ler Levítico 25, você vai ver que a questão, além de religiosa, ela é social e política também. Você vê em Levítico 25, as terras foram divididas por tribos, né? Exato. Cada tribo, de acordo com a quantidade de pessoas que tem em cada uma das 12 tribos, recebeu uma quantidade de terra em lugares específicos. Lendo Levítico 25, a gente vê aí para onde foi cada um, né? Só os levitas que não tiveram parte na divisão, mas eles também foram para um cantinho, né? Eles também... Tinha porção deles, né? Tinha. Então, isso aí, como é que agora pega essa mistura, né? Gente que não é de nenhuma daquelas 12 tribos e vai dar a terra para eles. Eles receberam a terra de volta, né? Por decreto de imperadores e tal, né? E agora, eles vão dividir a herança deles com estranhos, com estrangeiros, né? Digamos assim, a terra é deles. Então, para ter parte ali, tem que provar que é de uma daquelas 12 tribos. Esse é o ponto. E parece ser uma coisa exagerada, mas não é. Se a gente olhar na lei, quando Deus estabelece a lei, Deus dá a lei ao povo através de Moisés, né? Nós vamos ver, tem um detalhe na lei lá, muito importante, uma recomendação, que as mulheres e os homens das mesmas tribos deveriam casar-se nas mesmas tribos. Quem era da tribo de Levi, por exemplo, não podia casar com um da tribo de Dan. Exatamente, mas não havia essa mistura, né? Até mesmo na divisão das terras e tudo mais. Foi uma coisa que Deus foi como um requisito para ele. Não pode. Isso não entra em contradição com a declaração de que Deus não faz acepção de pessoas. De jeito nenhum. É na mesma lei que ele diz isso, né? Exatamente. Ele não faz acepção de pessoas. Tem um porquê de Deus ter exigido isso, né? Exato. Você lê Mateus 1, né? Lê a genealogia de Lucas também. Você vai ver que o Messias, ele é da genealogia de Abraão, né? Exatamente. De Davi, né? A genealogia real, né? Do trono de Davi. Então, como que vai vir o Messias de uma mistura? Era impossível. Era impossível. Tinha isso também, né? Exatamente. O Messias tinha que vir de uma linhagem pura. Exato. E assim, a ideia principal da Bíblia, a coluna vertebral da Bíblia é a vinda de Jesus. É Cristo. Tudo é por causa dele. Então, a gente começa a entender essa questão dessa não mistura. Agora, quando se fala da igreja trazendo isso para os nossos dias atuais, e a gente começa a analisar esse ponto, dessa mistura, da mesma forma. Como que nós, né? Como que o Espírito Santo vai apresentar uma igreja ao Senhor se ela haver mistura? Se haver uma contaminação com coisas mundanas, com coisas que não convêm aos crentes? Que, vamos falar assim, que vai extirpando, que vai aniquilando a santidade. Então, por isso que é um assunto muito importante para esses dias. Muito bom o comentário, né? Muito, muito rico, né? Vamos lá. Ponto 2, professor. Capítulo 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria, de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as dez tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava e de Ramate e de Sefarvaim e habitaram a cidade da Samaria em um lugar de sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Então, nós vamos ver que esse povo é um povo estranho que foi introduzido no meio de Israel. Por que agora que os judeus não aceitaram a ajuda deles? Porque não era para aceitar mesmo. É a mesma coisa eu aceitar o suborno hoje. Parece que é muito taxativo quando a gente fala isso, mas não convém. A ajuda parece um tipo de presente que gera um tipo de obrigação. Estou te devendo uma, né? Eu me ofereço para ajudar, mas você pode identificar nessa minha oferta ou liberalidade ou interesses secundários. E foi o caso dos samaritanos. Eles tinham outros interesses. Eles queriam legitimar a herança, a posse da terra. Porque a gente vai ver no decorrer do comentário, da lição aqui, e até em outras lições dessa revista, é que eles invejaram os judeus. Talvez eles pensassem que os judeus nunca voltariam. E depois de 70 anos eles voltam. Então, aí acende um tipo de preocupação. Ficaram com medo. E tiveram inveja. Então, há outros interesses com essa oferta de ajuda. Então, os judeus fizeram bem em negar todas as vezes, para a reconstrução do templo, para levantar os muros. Eles rejeitaram a ajuda todas as vezes. Se você olhar essa mistura toda aí, é interessante esse texto de 2 Reis 17, 33. No hebraico não tem o recurso das aspas, mas se tivesse, com certeza ia estar escrito lá. Eles temiam ao Senhor, mas também serviam aos outros deuses. Então, isso é uma contradição muito grande em si. Não dá para... O próprio Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Verdade. Há de aborrecer um e amar o outro. Verdade. Isso é um fato. E essas coisas, professor, a gente vê aqui em dois pontos seguintes aqui. Vamos fechar aqui, na verdade, em três. O ponto dois, os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Isso tinha um motivo. Os samaritanos procuram apresentar-se com os judeus. Procuraram apresentar-se com os judeus. E o último ponto, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Nesse ponto três aqui, por exemplo, eles casaram com as filhas dos judeus. Esse casamento misto aí. E deram filhas dos judeus em casamento. Então, já houve uma mistura. Alguns caíram nessa armadilha. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado que iremos fazer na lição de número doze. Então, olha a seriedade disso aqui. E, por fim, depois que eles tentaram infiltrar no meio dos judeus, querendo uma parte da terra, querendo fazer aliança com esse povo, e não conseguiu esse êxito, o que eles fizeram? Se tornaram inimigos dos judeus. E a gente vê em dois pontos aqui. Eles invejaram os judeus. E no ponto dois, eles imaginaram, os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que esse. Ou seja, é como se o pecado cegasse à vista das pessoas. Exatamente essa figura que eu vejo aqui. Eles entraram, foram entrando de mansinho, de mansinho, e quando percebeu, eles já estavam infiltrados. Porém, a Palavra de Deus estava em plena atividade nessa época aqui, através dos escribas, dos sacerdotes, e rebateram com muita veemência essa questão intrometida desse povo que quis usurpar o direito. E assim, como esse povo, a marca desse povo aí, essa mistura aí desses povos todos, Babel, Kuta, Ava, Ramate, Cefarvaim, esse povo todo que habitava ali na região de Samaria, a marca deles era a idolatria. E parece que, de todos os pecados que aborrecem a Deus, esse aborrece de uma forma mais forte, mais especial. Então, tanto que está elencado aí em Gálatas 5, as obras da carne. Verdade. Qualquer um que pratica qualquer uma daquelas obras da carne ali não herda o reino de Deus. Está escrito isso lá, no verso 21. E como a idolatria é a marca deles, embora eles façam tudo para se misturar, para se infiltrar no povo de Deus, Deus usou esses homens aí, sacerdotes, profetas, para manter a pureza do povo. O povo se desviou depois por outros motivos, não por essa idolatria. Agora, é aquele negócio, professor, a gente fala isso, parece que, volta a falar, parece que é um exagero, né? Quem olha assim e fala assim, ah, Deus é muito seletivo e tal, mas é assim mesmo. Precisa ser. Não tem como a gente agradar a dois senhores. Você citou esse texto aqui que o próprio Jesus falou. É impossível agradar o bem e agradar o mal ao mesmo tempo. É impossível agradar a dois senhores. Ou eu vou amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Então, pensando assim, Deus não aceita ser o segundo. Não aceita de forma alguma. Interessante que, quando Deus elegeu Israel, parece que Ele queria se revelar aos povos através de Israel. Verdade. E com a igreja, parece que não é muito diferente disso, né? Não é? A gente é chamado de embaixador. Verdade. De embaixador do reino de Deus, né? Sacerdócio, santo, nação eleita, povo adquirido. Povo escolhido. Então, a gente é um tipo de representante de Deus também, como igreja, né? Quando somos igreja. e a gente conhece muito bem Malaquias 3.15, né? Mas se você for uns versos adiante, no verso 18, você vai ver que é preciso fazer uma diferença entre justos e ímpios, né? Essa diferença, ela precisa ser notada de todos os lados e de todos os aspectos, né? O justo deve olhar para o justo e reconhecer o justo. A justiça. Ele deve olhar para o ímpio e reconhecer a impiedade, né? E o ímpio é a mesma coisa. Ele deve olhar para o justo e reconhecer. Não, tem uma coisa diferente ali, né? Então, é preciso que essa diferença seja notada, né? Malaquias 5.18 mostra isso. Outros textos falam dessa diferença, né? E talvez o tempo que nós estamos passando, essa dificuldade toda, sirva de aprendizado para a igreja nesse sentido, né? Quem sabe a igreja não se misturou demais, né? Quem sabe a igreja não assimilou teologias estranhas, né? Mistura de religião misturada, né? Quem sabe a gente precisa voltar a essa pureza, né? Para que todos vejam a diferença entre o justo e o ímpio. Isso aconteceu bem recente, no ano de 1517, né? Pois é, uma reforma, né? Então, assim, quem sabe, né? Quem sabe. Capítulo 3, professor. Deus exige a santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então, isso aí é uma das características e um dos requisitos com o povo de Deus. Santidade. Isso. Santidade, aqui tem um jogo de palavras aqui, né? Santidade, comunhão, separação do mal. Isso tudo está dizendo uma coisa só, né? Santidade nada mais é do que separação do mal. Verdade. E Deus exige essa santidade, a gente já falou isso aqui no começo, né? Verdade. O povo de Deus precisa ser separado do mundo. Então, nós vamos trabalhar quatro tópicos aqui, professor. Claro que é impossível a gente ler por causa do tempo, mas vamos pelo menos citar. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Foi o nosso texto, a hora a gente viu isso aqui. Há uma necessidade. Se eu quero servir a Deus, eu preciso me apartar do mal. Dois. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo, Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhos no meio de vós. Três. O anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas. Aqui é tenso. Sim. Aqui é tenso para aqueles que estão andando de qualquer maneira. Quatro. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai, ou Ai. Então, nós vemos o seguinte, quando há pecado no meio do povo, um simples povo, um povo pequeno, talvez até sem armamento, consegue destruir uma nação enorme. E a gente vê aqui que nesse dia caiu muita gente do povo de Israel, mas muita gente mesmo. Foi achado no meio deles um anátema, um maldito, um pecado. Então, Deus não vai compactuar com o mal de jeito nenhum. Então, nós vemos aqui, nesses quatro pontos que nós citamos aqui, isso a gente vê em Neemias 6,16, Josué 3,5, a gente vê essa passagem aqui, Josué capítulo 5, versículos 13 a 15, Juízes 7, do 11 ao 13, Juízes 7, 13, Juízes 8, 1, a gente vê essas passagens todas aqui. A gente vê o tanto que a santidade é falada na Bíblia, é exigida por Deus. A palavra é essa, exigida. Deus exige que o seu povo seja santo. É interessante, o missionário Eurico Bergsten escolheu três capítulos diferentes de Josué, que estão dizendo a mesma coisa, santificai, uma exigência de Deus. E você vê as três passagens, o capítulo 3, verso 5, o capítulo 5, verso 13, e o capítulo 7, verso 11 até o 13, você vê esse santificai aí, ele está em três momentos diferentes, situações diferentes. E esse último que fala do anátema é muito, muito forte, muito forte. Forte, pesado, pesado. Um sujeito olha, e ele mesmo vai declarar depois, quando ele é apontado, ah, eu olhei uma veste, eu olhei uma túnica, uma veste, e me chamou a atenção. Aí ele chegou mais perto, e tomou ouro, veste e tudo mais. Então, isso fala de cobiça, algo que Deus falou para nem tocar, ele olhou e se apaixonou. E foi buscar para ele. Ele sabia que não devia fazer, tanto é que escondeu, escondeu debaixo da tenda. E o povo começou a sofrer derrota, por causa de uma coisa, de um anátema. Um anátema. E é interessante, se você for ler esse reerém aí, o anátema, que aparece no texto, ele aparece em outros textos da Bíblia, Deuteronômio 13, 13, Levítico 27, 29, Zacarias 14, 11. E se você fizer um estudo mais cuidadoso, você vai ver que o que é o anátema, a tradução aí, alguns dicionários, traz é maldito, maldição. Mas se você fizer um estudo mais cuidadoso, é algo que é maldito no nível que, se aquilo for destruído, Deus é glorificado. Foi o que aconteceu. É. Deus mandou destruir. Então, esses textos que eu citei aqui, Zacarias, Levíticos e Deuteronômio, e esse texto de Josué, todos eles indicam isso. Quando o anátema, o maldito, é algo que é devotado a outros deuses, percebe como que a idolatria é uma questão sensível. Perigoso. Deus odeia a idolatria nesse nível. Quando é algo que é devotado a outros deuses, é destruído, o nome de Deus é glorificado. Então, há daquele que olhar para o anátema e achar que é lindo, e querer para ele. A gente fala isso com muito temor, porque a gente está sujeito a falhar. Verdade. Mas, o anátema é algo que não deve estar nos nossos arraiais. Verdade. Nem passar perto. Paulo chega a dizer que se um anjo de luz, um anjo de luz aparecer lá e pregando um outro evangelho, é anátema. A pureza da palavra de Deus também. Verdade. Não pode ter mistura nem naquilo que Deus falou. Verdade. Verdade. Vamos lá, professor. O último tópico, então, que o nosso tempo está finalizando. Nós temos aí pouquíssimos minutos. Voou, né? O comentário é tão bom que a gente viaja no tempo aqui, né? Devemos manter uma vida de separação do mal. Ela completando aqui com relação à santidade. Só voltando aqui, que todos esses textos aí, ele está no imperativo, né? Santificai. Isso não é um pedido, é uma ordem. É muito bom lembrar disso aí. Devemos manter uma vida de separação do mal. De novo, nós vamos citar o texto, então vamos ler. Mais um ponto um aí. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos Dois. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Isso aqui é perigosíssimo. A linha tênue entre o bem e o mal, ela é quase que invisível. Três. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. E quatro. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Primeira coisa, professor, não é fácil viver uma vida de santidade. Mas não é impossível. Ainda mais nesse mundo odierno que estamos vivendo aí, de tanto politicamente correto, né? Parece que é certo, mas não é. Então, assim, é muito fácil se desviar do que é certo para uma coisa que aparentemente é certa. E não é. Então, mas é uma recomendação de Deus que nós, como povo dele, devemos viver distantes do mal. Não é passar nem perto. Então nós vemos quatro subtópicos aqui. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Ou seja, se eu sei que uma coisa é ruim, distância. Vale a pena, né? Se separar do mundo. Tem que distanciar. Vale a pena. Tem que distanciar. Aparentemente parece que é muito bom o caminho até um certo tempo ali, mas depois o final dele é trágico. E nós vemos isso aqui no ponto dois aqui, quando algumas pessoas pensou que valia a pena, pensou se valia a pena manter essa separação. Azaf, né? Meus pés quase se desviaram. Não é? Ele só pensou, né? Por que o ímpio está prosperando? Por que tudo que o ímpio faz dá certo? Ele só pensou e ele quase desviou, né? Quase. Quase. Aí Deus mostrou para ele, né? O fim dele, do justo e o fim do ímpio, né? E ele entendeu que vale a pena se manter separado do mal. O negócio não é o início, é o fim. É. Não é o fim. E tem um outro texto muito interessante aqui também, na parte B desse ponto dois aqui, é exatamente aquele, a resposta de manarquias àquelas pessoas que achavam que era inútil servir ao Senhor. Olha o pensamento do povo. Parecia que era inútil servir ao Senhor por causa da prosperidade dos ímpios, e a dificuldade dos justos. E em Malaquias, então, vem falando em Malaquias 3, 16 e 17, né? Que vale a pena em servir ao Senhor, vale a pena em servir ao Senhor continuamente. O povo que se mantém separado do mundo, né? Andando no temor do Senhor, nessa separação, né? Deus tem como seu tesouro particular. Olha que coisa. Olha que elogio de Deus, né? Coisa boa de se ouvir de Deus. Você é o meu tesouro particular, né? Você é a coisa mais rica que eu tenho, né? Já pensou? Ainda mais ouvir de Deus. É. Professor, nós estamos chegando ao final, e eu vou encerrar falando um pontinho pequeno aqui, desse ponto quatro aqui, tá? Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornam-se preparados para ser usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver a vontade de Deus. Isso aí, aperfeiçoamento, crescimento, né? O mais usado hoje é alta performance, né? É performante, né? Se performar bem, é só você se afastar do mal e se achegar a Deus. Aí dá tudo certo. O resto é... O resto é... Não tem crescimento real fora disso, né? Verdade. Pois bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um programa na Vovorecer. Te agradecemos muito por essa companhia maravilhosa. Louvamos a Deus pela sua vida e esperamos tê-lo conosco em um novo e um breve programa. Deus te abençoe, um forte abraço e voltamos no próximo programa, se Deus quiser. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho